Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e, galera, mil perdões, me perdoem. Esse vídeo, na verdade, é uma correção do vídeo que nós fizemos hoje cedo, né? Como vocês estão vendo aí na tela, nós fizemos um vídeo onde eu falei sobre os troféus de Assassin's Creed Mirage, mas, na verdade, não eram troféus. Tava fácil demais, né? Não eram troféus, galera. Até mudei aqui no vídeo original, colocando os desafios da Ubisoft Connect e estou fazendo esse vídeo para poder explicar e mostrar, de fato, os verdadeiros troféus. Troféus? Troféus? Troféus. Troféus. Galera, o que acontece? Saiu os troféus do game e os desafios da Ubisoft Connect E, por engano, nós acabamos fazendo aí, por equívoco, colocamos o contrário, né? Nós fizemos um vídeo dos desafios colocando como troféu. Então, aquele vídeo ainda continua valendo, porém, como desafios do Ubisoft Connect. 33 desafios. Ah, o site, né? Powerpix. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Eles publicaram os troféus de verdade, de Assassin's Creed Mirage. Eu vou estar falando, lendo, mostrando ele aqui para vocês, tá? São 51 troféus ao todo, uma platina, um ouro, 15 prata, 34 bronze. Então, vamos lá. O primeiro troféu... Eu vou começar de baixo para... Bom, tanto faz, né? Ó, o primeiro troféu aqui é a platina, que é mestre do seu destino. Ganhe todos os troféus. Deixa eu aumentar aqui. Aqui fica melhor, né? Beleza. O mestre ladrão de âmbar completa o prólogo. Ou seja, o jogo tem um prólogo. Quando você terminar esse prólogo, obviamente, você vai estar recebendo esse troféu. Lachia Quinmut... Não faço nem ideia o que significa isso aí que está falando. Mas torne-se um iniciado dos ocultos. Provavelmente, é logo depois que a gente faz aí a iniciação lá em Alamut, que conseguimos esse troféu. O sangue... O sangue... Ah, galera. Deixa eu explicar um lance aqui, né? Esse troféu... Esse vídeo que vocês estão vendo, eu não sei se tem spoiler, tá? Eu realmente não sei. Se tiver, eu vou tomar um spoiler aqui junto de vocês que quiserem ficar pra ver. Se você se importa com spoiler, não veja esse vídeo. Porque eu não li isso aqui antes. Tô lendo junto de vocês, tá? Então, pelo amor de Deus, não venha me culpar depois por ter estragado a sua experiência. Tô te avisando. Ó, vou contar até cinco. Cinco, quatro, três, dois, um... Beleza. Você que ficou no vídeo, você não se importa. Então, vamos lá. O sangue de Ghul. Elimine Al Ghul. Não sei quem é esse personagem. Deve ser algum membro da Ordem. A gente tem, eu acho que, quatro ou cinco membros da Ordem, né? O sangue de um dragão. Elimine Al Rabiço. É, deve ser os caras da Ordem mesmo, ó. O sangue de uma fenteceira. Elimine Al Pairica. Aqui. O sangue de um espião. Elimine Al Markdwar. A cabeça da cobra. Elimine o chefe da Ordem. Bal Kulun Munkin. Descubra o passado de Basin. Não sei em que momento, em que vai dropar isso aqui. Servindo à luz. Alcance a classificação máxima de Oculto. Se eu não me engano, existe umas quatro, cinco classificações. Elas vão dando pingente pra gente. E lembrando que, até o momento onde a gente sabe, essas classificações vão sendo dadas cada vez que você vai matando uma cabeça da Ordem. Então, como a gente tem cinco... Cinco! Então, provavelmente, são cinco ramificações, eu acredito, dentro do Oculto. Cinco, seis, por aí. Auto aperfeiçoamento. Desbloqueie todas as habilidades. Existe uma árvore de habilidade no jogo. Essa árvore é lotada de coisa pra gente fazer. E todas elas são importantíssimas, porque elas mudam diretamente o gameplay do personagem, do jogador. Então, é importantíssimo que sim, vocês façam todas, né? Vocês completem isso. Cutting Edge. Atualize totalmente uma arma. Já mostramos aqui no canal o vídeo, onde as armas e os trajes, eles têm três gominhos de melhoria. Nós precisamos de esquemas, aqueles esquemas, né? Pra poder fazer lingote e também couro, pra poder upar as armas e poder upar os trajes, né? Beleza. Upando totalmente, a gente ganha o Cutting Edge. E upando totalmente uma roupa, nós ganhamos o Pele Grossa. Olha aí. Pele Grosso! Declaração de Moda. Aplique tinta em uma roupa. Lá no inventário, a gente viu, né? Em materiais oficiais e também em algumas coisas que já publicaram por aí, que existe a tintura e a gente pode pintar a roupa. Quando pinta, você ganha esse troféu. Só de pintar uma só. Masquerader. Obtenha ambos os disfarces. Não sei o que significa ambos os disfarces. A gente tem o figurino, tem o traje. Será que é ao conseguir um figurino e um traje, ganha isso aqui? Realmente não sei. Caça de Tesouros. Abra um baú de fichas. Nós temos fichas no game e aparentemente vai existir baús que são abertos com essas fichas específicas. Colecionador de Poções. Obtenha um total de 10 Elixires. Olha isso, cara. Caramba! Ah, tá, tá. Eu acho que... Tá, 10 Elixires. Eu acho que não são 10 Elixires diferentes. São Elixir pra cura. Só que a gente tem que conseguir carregar 10. Talvez seja isso. Destemido. Sincron... Só porque eu tinha falado que não tinha. Né? Porque naqueles desafios do vídeo anterior tem. Tem sim, galera. Sincronize todos os pontos de vista. Tem. Vai ter que completar o mapa. Ave de Rapina. Marque 100 guardas usando a Enkidu. Acredito que acumulativo. Explorer. Explore totalmente todos os territórios. Mas, ó, galera. Então tem, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Não tem como fugir. Pra ser um Assassin's Creed clássico tinha que ter esses troféus. Então é isso. Defensor do Povo. Complete 10 contratos de facção. Aqueles de... Do mural. Tá ligado? Cruzando caminhos. Complete uma história de Bagdá. História de Bagdá deve ser, tipo, que nem aquelas histórias que a gente tinha... Os contos, né? Do que a gente tinha em Exército de Valhalla. Estudioso. Leve todos os livros perdidos pra Al-Jarris. Não sei o que que é, mas já fica aí uma sugestão de vídeo pra gente fazer, ó. Sete livros perdidos. Riddle me diz. Obtenha um tesouro resolvendo um enigma. Ferramentas do Comércio. Atualize totalmente todas as ferramentas. Caraca. A gente sabe, né? Tem três, seis ferramentas. Aumentando a classificação de todas elas, ganhamos aqui o troféu. Olho de Águia. Mate 75 guardas com facas de arremesso. De boa. Hit Hunter. Headshot em 20 guardas com facas de arremesso. De boa. Eu geralmente só miro na cabeça. Durma bem. Coloque 10 guardas pra dormir com zarabatana. Emboscada. Faça com que 10 guardas adicionem armadilhas. Up in Smoke. Isso aqui tudo vai estar em português, eu acho, depois. Afete 20 guardas com bomba de fumaça. Buscador de Atenção. Distraia 10 guardas com o fazedor de barulho. É, vocês estão ligados, né? O artefato não. A ferramenta que causa distração, né? As mãos de um ladrão. Roube 10 pessoas. 50 pessoas. Legal. Você dorme, você perde. Batedor de carteiras. Um guarda-artefato por um dardo. Que? Não entendi isso aqui. Você dorme, você perde. Um guarda-afetado por... Ah! Peraí. Um guarda-afetado por um dardo. Não entendi, galera. Isso aqui não entendi mesmo, não. É que tá na tradução literal do Google isso aqui. Aí fica tudo zoado. Mas com certeza a tradução vai estar explicando certinho no game, tá? Mas tem que mandar um dardo em algum guarda. Será que é quando o guarda percebe que você bateu a carteira errado? Errou o QTE? Não sei. Coletor. Cure o coletor. Pegue 18 artefatos e leve-os pra Dervis. Se eu não me engano, cara, Dervis, na preview a gente conheceu ele. É um cara que dá ordens, né? Ou cuidou do Bassin e da Nihal em Âmbar. Então em algum momento a gente vai ter que roubar artefatos e levar pra ele. Quando fazer 18, a gente consegue isso aqui. Acumulador. Economize 2.007 dirhams. Dirhams deve ser dinheiro. 2.000. Caraca. Amanhecer e anoitecer. Use bancos pra passar o tempo 5 vezes. Patrono das artes. Pegue, pague, né? 5 vezes os músicos. Patrono de Cell Swords. Pague mercenários. 5 vezes. A gente tem as fichinhas ali que a gente já falou aqui nos vídeos do canal várias vezes. E aí se a gente pagar 5 vezes os músicos, pagar 5 vezes os mercenários e pagar grupo de comerciantes 5 vezes, a gente ganha esses daqui. Assassine 10 guardas usando, enquanto se mistura com a multidão. Olha aí, legal. Não faço ideia quem é Shaqiriá. Silenciador. Destrua o chifre de um portador de chifre com uma faca de arremesso. Não sei o que é isso, cara. Vai ter algum inimigo carregando um chifre. Chifre aqueles de... Que nem os vikings. E aí a gente vai ter que tacar uma faca de arremesso pra destruir o negócio enquanto ele tá caminhando. Não sei. Notório. Fique com notoriedade máxima por 10 minutos. Olha aí. Garoto propaganda. Com notoriedade máxima, torne-se anônimo derrubando cartazes de procurado. Ok? Vocês sabem que os cartazes de procurado são pra diminuir a sua notoriedade, né? Espalhe a notícia. Use os serviços de um Munadi 3 vezes. Munadi devem ser os arautos que ficam apregoando, né? Ok. Imparável. Mate 5 guardas com o uso do Assassin's Focus. Eu acho que de uma vez, né? 5 de uma vez. Eu acho que 5 deve ser o limite máximo do foco assassino. Eagles. Sobreviva 10 minutos em confronto aberto. Caraca. Escapista talentoso. Colapse 20 estruturas de undime. Tá ligado que no trailer de gameplay a gente viu, né? Que tinha uns undime que a gente passava e quebrava eles. 20 delas vai nos dar esse troféu. Um verdadeiro oculto. Assassine 10 guardas seguidos sem provocar conflito aberto. Olha aí, cara. 10 guardas seguidos. Limpador de rua. Esconda 5 corpos em fardos de feno. Legal. Aí aqui eles estão... Pera aí. Os troféus parecem muito rápido, fáceis e auto-explicativos. A lista começa com o que parecem ser 8 troféus relacionados à história por derrotar certos chefes. Pra colecionáveis de conclusão, nós precisamos desbloquear todas as habilidades, atualizar... Bom, aqui basicamente o cara tá falando, né? Vocês podem pausar o vídeo e ler se vocês quiserem. Mas basicamente ele tá complementando aqui tudo isso que a gente leu. Então esses de verdade são os troféus do jogo, galera. Agora sim são os troféus. E não é tão... Ainda assim ele tá fácil, né? Mas não tá tão fácil quanto os desafios que nós acabamos nos confundindo. Peço desculpa pra vocês, tá? Por ter cometido esse equívoco. E agradeço vocês que me avisaram sobre isso nas redes sociais, no WhatsApp. Enfim, vocês são uns lindos. Comenta aí o que você achou. Qual é a sua teoria sobre aquele que a gente não entendeu. Se tem algum que você gostou muito ou não gostou, comenta aí que eu quero saber. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.